Quarta-feira, dia 29 de setembro, minhas mudas, já tenho um louva-a-deus aqui, minhas mudas tá brotando, graças a Deus, ó, depois do gajeado, olha, vai vir tudo de volta, pé de arvalha. Aqui tem o pé de maracujá ali, ó, tá coisa linda, subiu lá pra cima, ó lá. A goiaba brotou também, olha aí, ó, não vai morrer nada, a cerola não morreu, ó, tá brotando, pé de goiaba, as pitombas, pitombas que tinham morrido tudo, ó, aí, ó, graças a Deus, tudo verde, aí, a cerola brotando, limão, pitomba, orvalha, vai, né, é o pezinho de a cerola aqui, que tinha morrido, ó, e o rio baixo, hein, pessoal, pensa no rio baixo, que dói, hein, muita dói, olha só, isso aqui a água vem e parei aqui, ó, olha, ela vem aqui, ó, dá uma olhada como é que tá aí, rio muito baixo mesmo, ainda bem que graças a Deus essa semana já vem chuva pra nós, a água tá perfeita, pra bater um dourado, uma piapara, limpa, não tá bem limpa, ela tá, tá no ponto, pena que tá muito baixo, muita corredeira aí, e tomar cuidado, Fatima, você tá de chinelo, queimou tudo aqui, aí cobra, tá dando muita cobra, aí, ó, mudinha brotando aí pra tudo que é lado, ó, graças a Deus, só que as minhas amigas capivaras continuam detonando, ó, aí, ó, ó, tá indo, esse quadro aqui, pessoal, plantei muda com força aqui, só que o amigo Tatu tá fazendo estrago, mas ele é daqui, vamos deixar ele, aí, ó, brotando tudo que tinha morrido, ó, pitomba vindo aqui também, se essa pitomba aqui tinha sumido, ó, já brotou, já apareceu, dois brotos, aí, ó, sabonete de macaco, pitomba vindo, plantei bastante abóbora aqui, pessoal, não é que nasceu, graças a Deus a terra aqui é produtiva, pitomba, ó, pitomba vira árvore grande grande, no norte é nativa, olha, as mudas tá indo, ó, aqui, ó, tá brotando aqui também, ó, olha aí, olha aí, olha aí, ó, não morreu nada, graças a Deus vai a gente vai vigorar tudo, aí, ó, ó, faltando só chuva, aí, ó, é muito bom, hein, esse quadro aqui é um quadro grande pra fechar, ó, aí, ó, fazendo essa parte, pessoal, fazendo nessa parte, porque, ó, graças a Deus, pé de manga, pitomba com broto novo, grande, tendo cair bastante, que morreu, que tá vivendo, ó, goiaba, esse quadro aqui é bem grande, ó, vai fechar, com fé em Deus, e tomar muito cuidado, pessoal, aqui onde teve queimada, que tá com muita cobra, hein, aqui tá tendo muita cobra, olha, bateu um dourado aqui, que com certeza o amarelão vai tá por aí, as piaparam, diverti um pouquinho aqui, hoje jogou o jogo rápido, sem demora, veio eu e minha companheira aqui, a dona Maria de Fátima, vamos bater uma isca aqui, e pra dentro é o micuinho, pessoal, mas como queimou, deve ficar meio limpo deles, aí esse quadro aqui, ó, esse quadro aqui vai formar, com fé em Deus ele vai formar, valeu?